Qual a função primitiva? A questão, por que temos cabelo? A função principal é proteger a pele do couro cabeludo da exposição solar, a radiação ultravioleta, que é uma exposição cancerígena. Pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos finos ou calvos, quando se expõe ao sol, os bebês devem sim usar chapéu, boné, algum tipo de proteção. É um acessório essencial para a proteção e que tenha uma exposição saudável, consciente. Agora, pessoas com muito cabelo ou com a raça mais morena, que tem um risco menor de câncer de pele, eles podem ter uma exposição que não seja também tão demorada, mas porque tem uma resistência natural da pele. A gente recomenda sempre que for ter uma exposição ao sol intensa. Então, praia, piscina, vista um chapéu, vista um boné. O chapéu é melhor do que o boné do ponto de vista de proteção solar, porque ele protege a orelha e é um ponto muito comum de câncer de pele. O câncer de pele ocorre principalmente nessa área da máscara e quem é calvo no couro cabeludo. Então, na exposição ao sol, praia, piscina, sempre use um chapéu ou um boné. Ambientes internos não tem sentido, você pode tirar esse acessório de proteção. A causa de queda de cabelo, salvo raras exceções, a causa da queda de cabelo, na grande maioria dos casos, tá relacionada com fatores genéticos. Então, a pessoa já tem uma herança genética, tanto masculina quanto feminina, pra desenvolver esse problema. Lógico, se a pessoa ficar usando um chapéu e acaba, às vezes, prendendo muito o cabelo, ou o chapéu é muito apertado, faz uma certa tração aqui, pode dar o que a gente chama de alopecia, de tração, que é uma queda de cabelo, muitas vezes, localizada e decorrente dessa pressão. Mas, de uma forma geral, a pessoa usar chapéu ou boné, não é isso que vai gerar, não é o principal fator que vai gerar a queda de cabelo, não. São outros fatores que estão relacionados com esse problema.